Fala aí rapaziada, aqui quem fala é o Madara e hoje trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E mano, hoje vamos fazer uma luta de genkai né rapaziada, só vai valer usar os poderes da genkai E hoje vamos ver qual as genkai que são fortes entre si, só usando os poderes delas Vai ter resultados impressionantes, que vocês vão achar que uma genkai ela é forte, mas na verdade ela perde quando se trata só dos poderes dela Mas vai ser uma luta bem da hora rapaziada, espero que vocês gostem, deixe seu like, se inscreve no canal e só bora Tô de akimishi, vou usar outras genkai mais pra frente e só bora Ele tá de biakuga dourado ali, manda o duel aí ô MDJ E aí rapaziada, vocês estão ansiosos pra atualização do coelho que vai vir? Eita misera Que triste velho, eu achava que ele não fazia selo de mão pra fazer o socão do akimishi Vamos ver o C dele rapaziada Falar a verdade faz muito tempo que eu não jogo com essa genkai mano Falar a verdade eu acho que eu nunca joguei com essa genkai Eu só upei ela tipo pra upar no tempo que eu ainda, eita misera O C dela é bem parecido com a do... Será que voa? Tem asa mas não voa, boa Tá tão engraçado hoje E o cara faz selo de mão ainda pra dar o soco E o cara faz selo de mão pra dar o soco pra fazer essas coisas Isso é zoado troca Eu acho que não deveria fazer selo de mão pra esse tipo de coisa O Choude já é todo ferradinho, coitado Acho que a única que é boa aqui é essa aqui Toma Eita misera Ah não, eu também sei virar um rodopiante aí ó Rodopiante Eita misera Ah, ali quebra a defesa, véi Que triste Toma Toma, socão, socão, toma Oxi Toma Vai morrer, vai morrer Vai morrer Tá porra, velho Toma 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 Eita, velho Ó, tô pegando a mecânica já Tô pegando a mecânica já do... Ah, ele deve ter ganhado ainda Perdi muita vida Só bora, eu acho que eu vou usar outra Genkai agora, véi Eu acho a do Shikamaru uma Genkai muito foda Mas ela paralisa muito Mas só que ela não tira muito dano Então, usando só ela Eu não acho que é uma Genkai tão boa, tá ligado? Nossa, vamos usar a do... A do Kajin, do Sarutobi Que ela foi bufada, rapaziada É verdade Pra quem não sabe, ela foi bufada Mas dá doel aí, véi Essa Genkai aqui foi bufada, bichão Caraca, o macaco telepada Teleporta agora, véi Tipo, ele nem precisa ir atrás do cara Tipo, ele já teleporta É isso? Vamos fazer outro teste Ah, não É que naquela hora o bicho tava com raiva mesmo Rápido, brana, desliga Olha, ele ficou mais rápido, rapaziada E ele teleporta É, como eu disse A Genkai do Sarutobi Ela foi bufada Eu disse uma vez Na live do review Mas só que é muito difícil De acertar os golpes Ah, não Bate Bate nele Bate nele Vem afobada assim não Vem afobada assim não Vem tranquilo Vem tranquilo O cara acha que vai me matar só no que, rapaziada? Toma Oh, o bicho cancelou, véi Puxa é diferenciada Tá isso aqui pra me defender Caso ele caia Cadê o macaco? Chama ele pra ele achar o parceiro É difícil demais de acertar essas bagaças aqui Olha, ó Ah, não, véi Isso é trapace, hein Isso é trapace, hein O cara voando, ó O cara voando Acabou Nossa, ela foi bufada mesmo De quantos de vida você ficou, já? Acho que não tirou muita vida dele, não Por mais que ela foi bufada Ela já Ela é boa, rapaziada Ela é boa, essa Genkai Só muda que é difícil de acertar alguns poderes dela Bora Bora fazer um 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 Jiraiya vs Pain Você vai Você vai com qual? Vai com o Rinnegan Que eu já tô em mente os poderes do Do Jiraiya Aqui Ó É o modo dele Ele não tinha espada, né? Bora Bora do show O Jiraiya não tem Genkai, né? Bem que ele merecia uma Genkai Tá A porra Olha o sapo Olha o sapo Todo mundo sabe no anime Que o Jiraiya só não ganhou Do Do coisa do Pain Porque ele não sabia O verdadeiro segredo do Pain Se não o Jiraiya Se não o Jiraiya teria ganhado Olha esse sapo É, não Ele não ganhou por causa do sapo Que é doidão Toma Toma Ah, não Não Socorro Socorro Ô louco Esse Rasenga Não pega também Aí fica triste Toma Toma Oxe Ô Esse negócio é roubado Negócio segue Acabou Jiraiya vs Pain E quem ganhou? Tu ganhou? Acho que tu ganhou Bora revanche Bora revanche Agora Toma Olha o sapo Mostra Vem em mim Mostra Vem em mim Toma Rasenga Gigante Rasenga Gigante Ah, o sapo Tudo em cima Das árvores Não sei porquê Caraca Acertei Não, não, não Socorro Porra Negócio Tira muito dano Ah, então é isso Jiraiya perdeu Pro Pupen Aqui no jogo Todo mundo sabe Que ele ganharia Ele perdeu Unanime Também Tamo junto É nóis Rapada Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Falou Fui Tchau 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 Tchau